A atual rodoviária de Francisco Beltrão foi construída ainda na década de 70. Em todos estes anos, ela nunca passou por uma reforma completa. Apesar da atenção do poder público, os sinais do tempo são inevitáveis e as goteiras aparecem por todos os lados. O local, com pouco mais de 3 mil metros quadrados, possui apenas 4 guichês e 10 plataformas de embarque e desembarque. Por aqui, em tempos normais, antes da pandemia, eram em torno de 370 usuários diariamente. Pensando em todas essas questões, a administração municipal iniciou em 2018 a construção de um novo terminal. O prédio, de mais de 6 mil metros quadrados, fica no bairro Água Branca e um terreno que foi doado ao município. O projeto prevê a construção de 12 plataformas, guichês de vendas de passagens, lojas, restaurantes, espaços para taxistas, mototaxistas e aplicativos, salas de espera e jardim no centro do prédio. Nesta semana, estão sendo construídos os locais de embarque e desembarque dos passageiros. A rodoviária está em pleno condições de cumprir todo o cronograma de contrato. Já estamos fazendo a parte de, você está vendo aqui, da entrada de ônibus e saída do desembarque em barque. A obra está bem adiantada, os próximos dias vamos trabalhar o entorno dela agora. A obra é custeada pelo governo estadual através do plano de apoio ao desenvolvimento dos municípios. O investimento é de quase 10 milhões de reais. E um dos objetivos com a construção aqui no bairro Água Branca é evitar a circulação de ônibus pelo perímetro urbano de Francisco Beltrão. Para isso, o município está construindo também um acesso ao terminal ligando a nova rodoviária até a avenida Dom Agostinho José Sartori. A avenida será a maior do município com 18 metros de largura, em um trecho de aproximadamente 400 metros. A administração também anunciou a construção de um trevo no entroncamento da nova avenida com a Dom Agostinho Sartori na saída para Marbeleiro. Trevo bonito, moderno. Já os próximos 15, 20 dias devemos já estar mexendo nessa via e a construção desse novo trevo. O prazo para entrega de tudo aí? A previsão é para setembro. Acreditamos que esse prazo vai ser cumprido pelo bom andamento da obra que a empresa está fazendo. A expectativa com a construção é de que aumente o número de linhas no município, já que a nova rodoviária ficará perto da rodovia PR-180, que liga Beltrão, a Estados do Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil.